Aqui no Rio Grande do Sul o assunto é diversificação. Vamos mostrar produtores que arriscaram tudo, largaram o tabaco e hoje tem sucesso na produção de legumes, verduras e frutas. No Vale Agrícola desta semana você vai ver também que três anos depois nós voltamos a uma propriedade que estava iniciando a sucessão familiar também com a diversificação das culturas. Como será que estão as coisas? Todas as coisas que a gente faz é com muito amor e a gente tem conseguido colher ótimos frutos. Tem várias dicas para você que está pensando em construir uma estufa para a produção de verduras, hortaliças ou frutas como morango e tomate. Uma família que cria aves exóticas e está conquistando espaço também no mundo virtual. Então a gente começou a profissionalizar, investir, postar mais vídeos e realmente criar conteúdo. E tem mais uma receita das gêmeas de 95 anos. Desta vez é a Isaltina que vai ensinar um pão de mistura. E é isso. Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto